Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, tarde e noite, provavelmente noite, porque eu devo postar esse vídeo ou mais à tarde de domingo ou à noite, no domingão, dia 22, mas gravo para vocês dia 21, um dia antes, já com o mercado parado. Esse é o vídeo da Magalu, é o vídeo que eu vou prestar contas para vocês da semana passada, embora as duas últimas semanas, três últimas semanas, as contas têm sido doces para mim, porque o cenário está se concretizando, uma lentidão danada, mas está acontecendo pessoal. E vocês já devem estar vendo, agora eu sumi, que o Brunão teve que pagar aqui uma promessa, então eu e Gui tivemos que raspar a cabeça, meio na migué, não raspamos na zero, mas tivemos que raspar a cabeça porque o dólar não fechou 2022 abaixo dos 5,30, e 2023 será que vai fechar abaixo dos 5,30? Bom, vamos fazer mais uma aposta, até lá não sei nem se cabelo naturalmente eu terei, então para mim está cada vez mais fácil pagar esse tipo de promessa, mas vamos lá pessoal, desculpem a aparência, vou até sumir aqui para não assustar a mulherada. Bom, eu começo com esse vídeo com a seguinte dinâmica, a gente vai falar sobre a performance da Magalu, da Meli, que é o Mercado Livre, e também da Via, Mercado Livre aqui da BDR, então infelizmente tem o tal do câmbio no meio, por ser uma BDR, e a gente vai falar sobre clube de juros, qual é o meu cenário, eu continuo o mesmo, só a velocidade que vocês que estão me conectando sobre juros, ainda tem um argumento bem bom, que não fechamos o máximo que eu falei que iria fechar, então ainda temos um caminho, o que gera oportunidade para o setor, eu já comentei com vocês que eu abri uma posição em lojas Renner, eu abri uma posição em lojas Renner, em ações, isso foi na semana passada, foram duas ordens tratadas, está faltando mais uma ainda, mas o preço já subiu, e eu também comprei call média, não longa, mas média, se eu não me engano para abril, depois eu até preciso olhar ali, se é abril ou maio, para Edux, então esses foram os dois, os dois trades de alocação que eu fiz, para especular um possível espasmo, tá, um de opções, como estou engatilhando ainda, foi uma callzinha ali, tranquilinha aí, de Edux, tá, e a outra, não, posição comprado em ações da lojas Renner, não estou no setor de e-commerce, o tiroteio está muito grande, e Brunão, quando olha para os fundamentos, não vê ali, algo tão, que me faça, é, comprar, nossa, oportunidade do século, não, não vejo, como oportunidade do século, aquela que já foi, de anos anteriores, então nem nos Estados Unidos, eu acho que as big techs vão, vão voar, como voaram na última década, ou nos últimos 20 anos, tá, e nem aqui no Brasil, acho que o e-commerce, que é o nosso tech, né, vai voltar a voar do jeito que voou, em 2020, até, é a metade ali, 2021, até julho de 2021, com isso, pessoal, o Brunão continua com a mesma tese, juros vai fechar mais um pouquinho, essas ações vão subir mais um pouquinho, mas não vai reverter para a tendência de alta, a treta bem grande ainda, entre, novo arcabouço fiscal, nova meta de inflação, pessoal, então ativem os sininhos aí, depois das entrevistas que o Lula deu, tanto na Globo News, como os discursos no sindicato e para os reitores, olha, o que ele mais frisou, é que ele não quer essa meta do jeito que está, hoje, tá, então o CMN, é, o CMN vai se reunir no meio do ano, o CMN vai se reunir no meio do ano, meio do ano, e nós temos aí Haddad e Tebet, tá, não acho de maneira nenhuma aqui, Lula ou Haddad, ou qualquer, ou a Tebet, muito menos a Tebet, né, tá de tretinha com o Roberto Campos, não, isso daí é só para gerar volatilidade e tabloide para jornal, agora, o que eu acho, sim, é que há uma negociata já entre esses dois poderes, e principalmente isso vai ser debatido no Conselho Monetário, pessoal, essa é a minha opinião, tá, que essa meta da inflação vai engordar, e isso prejudica a curva de juros, já prejudicou essa semana e foi o que pôs um pouquinho de água de chope, água no chope, perdão, das small caps de maneira geral, foi a curva de juros, porque eu acho que a Faria Lima, muito mais bem informada que eu, já está sentindo ali que o Roberto vai mais para o lado do Palácio Planalto e talvez esses 3,25, não vá para os 4,5 que o Lula falou na entrevista, porque o Lula sempre joga lá em cima, tanto na PEC e agora nesse quesito da inflação, ele sempre vai jogar, é o estilo dele, está repetindo a história, está rimando com a história, sempre joga lá em cima, no verbo, na lábia, e o que faz é muito mais próximo ou 100% pragmático, eu acho que ele vai subir um pouco, tá, de 3,25 que dá a meta da inflação, para 3,75, 3,50, alguma coisa o Roberto Campos deve mexer na meta da inflação, e aí isso teve um primeiro impacto hoje, em janeiro, esse reunião vai ser lá em julho para 2024, tá, então vejam como a gente está antecipando discussões, e o Brasil é mestre, Brasília é mestre, né, em antecipar discussões totalmente desnecessárias, trade de reabertura da China, México voando e a gente, por enquanto, uma galinha, né, daqui a pouco a gente voa, pelo menos assim eu espero, tá, mas vamos lá, pessoal, estou aqui vomitando opiniões, né, o que interessa são os fatos, quem está subindo para chuchu em 2023, pessoal, esse gráfico aqui é o year to date, né, base 100, Magalu, Magalu está subindo 47% no ano, tá, quem comprou lá dia 2, né, de janeiro, está surfando aí 47%, a Mercado Libre, 26%, a Via, é o patinho feio, 1%, por que a Via está subindo tão pouco, pessoal, Brunão não faz ideia, tá, o valuation daqui, opa, o valuation daqui é mais descontado, o faturamento aqui é maior, tá, mas com certeza, o azeite está entre Mercado Livre e Via, e Magalu, quem vai abocanhar mais da Americanas deve ser para mim, muito provavelmente, empresas fora da Bolsa, como Shopee, etc, por isso que eu não invisto no setor, né, quando a gente olha para as forças de Porter lá, barreiras de entrada zero, daqui a pouco o Bruno pode fazer um e-commerce aqui com clubes de dividendos, pôr meia dúzia de boné ali, camiseta e tal, vai começar a vender para chuchu, com custo baixo para caramba, tá, e se fizer um dropshipping aí, talvez pague menos imposto que a própria Magalu, então assim, o governo em algum momento vai mexer nesse bicheiro aí, mas quero dizer que não tem, a competição aqui é extrema, tá, então eu vejo que neste momento, na Bolsa, quem pega mais a queda na Americanas é Mercado Livre e Magalu, menos a via, até pela via ter recentemente mudado e se modernizado aí, ou pelo menos injetado mais grana no e-commerce, aqui essas outras duas estão há muito mais tempo, Magalu 2015-16 e o Mercado Livre desde que eu me conheço por gente, tá, então o Mercado Livre com certeza vai ser o que melhor se beneficia, na minha opinião, depois seguido aqui da Magalu, na Bolsa, né, vocês devem estar por dentro de muito mais empresas que abocanham, que podem abocanhar, tá, essa queda da Americanas, mas no ano os investidores estão aqui escolhendo a Magalu e o Mercado Livre, legal, são os dois pickings aí, por enquanto a via ficou para trás, não sei porque a via ficou para trás, pessoal, é, não tenho a mínima noção, é, de por que que não tá correlacionado, pelo menos minimamente correlacionado, do tipo, porra, Magalu subiu 47, via sobe 15, sobe 20, mais próximo aqui do Mercado Livre, não, tá subindo um somente, tá, bom, feito isso, pulo atrás da orelha, não vou saber te responder por quê, tá, o que que dificultou a semana, pessoal, abertura do juros e os dois candles de abertura, tá, um aqui, leilão do tesouro e também lula, tá, esse de gap, esse branco aqui, ó, que agora eu pintei, né, fiz o favor de pintar, esse branco aqui, tá, foi, ah, o leilão de prefixado, então o mercado sempre dá uma, uma, um bump para cima, que aí o tesouro vai lá, leiloa, por um preço melhor, né, depois fecha, então ele abriu em alta e depois fechou, leilão e também lula, a entrevista para a Natuza lá na Globo News, quando falado, perguntado, perdão, da parte econômica, ele escorregou e vem escorregando, ou pelo menos não fazendo questão nenhuma de quando ele fala, ou ele falou no discurso de posse, né, de posse não, no dia da, no segundo turno, lá na Paulista, que ia governar para todos, né, foi um discurso mais estadista ali, foi o único, depois ele bateu bastante, tá, no mercado financeiro principalmente, tá, falando de Banco Central e de pagar dívida é o único investimento e não custo que a Faria Lima acha que é, depois todo o resto é custo, é custo, é gasto, tá, então isso machuca e a informação adicional, pessoal, que eu pelo menos, entre aspas, apurei aqui, é que ele tá batendo na tecla desses 4,5, 4,5 de meta da inflação, porque ele fez isso nos anos 2000, tá, não acho que o BC vai subir pra 4,5, mas vai subir alguma coisa, tá, 3,25 hoje, então o mercado já tá precificando essa azia agora, tá, e essa semana, semana do dia 22, 23, pessoal, eu acho que ela vai começar com abertura de juros, tá, ela deve começar indo pros 12,92 e o máximo 13,5, que eu coloquei aqui, ó, Lula Dependente, que foi exatamente nos 13,5, aquela primeira, aquele primeiro discurso no CCBB, que foi esse super candle aqui, tá, e aqui eu quero contextualizar, pessoal, mudar de tela rapidinho, eu quero contextualizar aqui pra vocês o seguinte, tá, o meu alvo pro juros tá abaixo, tá aqui, ó, 12 a 11,75, 11,72, beleza, esse verde aqui pra mim, o juros acabou o fechamento, tá, ele vai simplesmente completar, repetir, rimar os fechamentos pós-PEX, tá, bão, bão, e agora eu tô achando aqui embaixo, legal, e eu quero contextualizar com vocês algo muito importante, que o juros, em outubro e novembro principalmente, não abriu, o juro não abriu no pré, no durante e no pós segundo turno, e ele não abriu depois da PEC da transição, ele foi abrir violentamente esse barrão aqui, ó, o juro, foi abrir com discurso, com narrativa, tá, então assim, por enquanto não temos fatos, mas temos narrativas, temos entrevistas, temos vocal, não temos de fato algo estrutural, beleza, pessoal, então tomem cuidado, tá, sejam o mais pragmáticos possíveis, qual que é o pragmatismo que eu vou trazer pra vocês, pessoal, vai abrir pra 13,5 e depois volta a cair, tá, e o que que isso vai refletir, então, vai abrir até os 13,5, 13,32, mas principalmente 13,5 e 12,92 aqui no começo da semana que vem, o que que isso reflete, então, no preço da Magalu, especificamente, tá, vai refletir no preço da Magalu um pouquinho mais de lateralização, tá, inclusive, eu deixei no merchan, no vídeo anterior da Itaúsa e deixo aqui também nesse pessoal, o merchan do pessoal da Levante Educacional Gratuito, tá, que é um ebook sobre travas de alta, que eu ainda sou um ameba, tá, tô tentando me educar com o Jimmy e também com o Mestre Su, Mestre Su, inclusive, que tem live aqui no canal, então, esse ebook sobre travas de alta com opções é gratuito, vai estar na descrição pra vocês e eu convido vocês a assistirem também a live que eu fiz com o Mestre Su, tá, nós fizemos uma live aqui de mais de uma hora, tá, de bate-papo, foi uma live bem interessante, dividendos, opções, estratégias, vida, né, história de vida do Sul, principalmente, porque a minha aqui é só basquete, né, pouco tempo no mercado financeiro e não na Faria Lima, então, convido vocês, vou deixar os links na descrição aqui pro PDF sobre travas de alta e também para a nossa live que eu fiz com o Mestre Su. Agora, dividendos não, agora price action da Magalu, qual que é o meu cenário base, pessoal, pro médio prazo, até o final do mês, que a gente vai subir até os 4,13, 4,26, 5,14 e aí se eu acertar na mosca, tá, 5,89, 5,68, 5,91. Bom, Brunão, simplesmente nos preços da Magalu também vão refletir o pós-março, liberação do FGTS, corte de PI, adiantamento do 13º, fiscal, pós-PEC dos benefícios, fiscal, subimos de novo, R$2,76, em março R$2,73, agora, pessoal, é exatamente esses R$2,70, a partir da mínima que eu estou, da PEC da transição, a partir da mínima da PEC da transição, que eu estou imaginando que a Magalu vai subir, nada mais e nada menos, tá, então, toda essa região aqui, dos 5,14 até o 7,3, mas o 7,3 com certeza não é cenário base, mas o 5,14 é o 5,91, 5,89, pessoal, trouxe a região pra mim de venda, tá, porque eu não acho, e eu volto a falar dos juros, não acho que os juros vão fechar para além da mínima da eleição, pré-eleição, não acho que a gente vai fechar, legal? Então, o nosso juros, ele deixa de subir, mas ele começa a lateralizar, a Magalu deixa de cair, mas ela começa a lateralizar, aonde que é a lateralização da Magalu? Março, PEC dos benefícios, tá, onde que é a lateralização dos juros? É PEC da transição e pré-eleição, tá, é isso, esse é o cenário, pessoal, que eu tenho, beleza? Então, voltando para a Magalu, essa semana, o meu cenário básico, como os juros vai abrir, pessoal, é que ela pode fazer esse mastro aqui, ó, é, perdão, essa bandeira, essa bandeira tem suporte em 3,43, 3,18, vai me surpreender negativamente, óbvio, se a Magalu perder os 3,18 na semana, tá, e aí os alvos continuam os mesmos dos vídeos anteriores. Beleza, pessoal, fecho aqui com o Merchand Alive, Merchand também do e-book para quem quer dar o primeiro passo em travas de alta, eu tô aprendendo no curso do Jimmy, ao longo do ano, vou continuar fazendo Merchand, tanto do Jimmy, quanto do Su, que são as duas pessoas aí que eu estou acompanhando para opções, principalmente o Jimmy, Jimmy Carvalho, que tem canal aqui, e o Su é mestre dos derivativos, então sigam os dois lá, porque Brunão de opções ainda tá engatinhando, beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.